Oi, poçada! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu tô cansado, tô sucumbido. Quem me persegue no Instagram viu que eu tava recebendo visita aqui em casa, mas tô moído, tô feliz de ter vindo meus amigos, mas tô moído, gente do céu. Tá só o corpo fazendo vídeo aqui pra vocês, a alma tá deitada lá na cama. Mas vocês sabem que pelo menos o corpo não abandona o seu, né? Ai, gente do céu, que canseira mesmo. Mas como eu não preparei hoje nada pra vocês, fubá, eu vim aqui pra responder perguntas. Vou dar uma olhadinha aqui no YouTube, umas perguntas caçadas assim a dedo. Aqui eu bater o dedo, eu vou responder pra vocês, né? Porque pelo menos pra nós poder tá aqui junto com o outro um pouquinho. Mas antes de eu responder então, fubá, eu sei que você é uma pessoa curiosa, que você gosta de espicular a minha vida, que você gosta de saber as coisas que tá acontecendo, eu gosto de saber se você tá inscrito já. Porque tem uma jaquarada que não tá inscrito, fubá do céu. Ele só assiste e não escreve, o que que eu falo? Escreva, jaquara! Não faça feiura pra mim, fubá do céu. Tem muita gente de coração peludo hoje em dia. Quem já tá inscrito, aperte o joinha, que o joinha ajuda muito o canal. Lembre disso, não vai doer seus dedos. Quem já fez isso, então aperte o sininho pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo. Olha, eu tô com tanta preguiça que eu não fui nem no cenário hoje. Vai ser aqui mesmo, fubá do céu, no ato da compra. Vamos responder pergunta, vai que é a sua, boba, que vai ser respondida. Oi, fubá, faz um vídeo respondendo pergunta, por favor. Pois vai ser agora, querido. Ui, que delícia! Fubá do céu, você tem alguém pra amar? A mãe, gente do céu. Quer um mãe que eu amo, uma mulher dessa? Mas se você tá perguntando de amor, do coração, assim, de casar... Nenhum homem lhe quer porque você não presta? Ainda não pareceu, mas é hora que parecer, quem sabe, né, fubá? Tomara que seja um homem rico, assim, bem generoso. Daquele que, de sorrir pra gente, já parece um diamante na carteira. Não, mentira, não é verdade, né? Ah, eu mereço também. Nunca vi um diamante de perto. Fubá diz pra mim de qual cidade você é. Gente, eu moro na cidade de Coronel Macedo. É no interior de São Paulo, assim, pertinho do Paraná. Se eu tu picar, eu caio no Paraná. Mas aqui embaixo da descrição tem a minha caixa postal que tem o endereço também pra quando você se esquecer. Fubá do céu, onde está a Globo que não te contrata? Então, gente do céu, logo pra ser contratado, queria fazer o remake daquela novela Corpo Dourado, no caso meu. Ia ser o Porco Dourado, né? Ai, no máximo, se eu fosse a perpétua da novela Tieta, me contrate. Quanto mais você se oferece, mais eles fogem de você. Quem lembrou da perpétua tá no grupo de risco, viu, querida? Fubá, quando vai fazer uma live de novo? Gente, eu não sei quando que eu vou fazer uma live. Vocês gostam de live, né? Ai, dá um trabalho pra fazer live. Vocês não imaginam, chega a ressecar a garganta da gente. Mas qualquer hora eu gosto de fazer live aqui, ó, nós estamos quase chegando no 500 mil. Quem sabe no 500 mil eu não faça uma live pulando pra cima que nem uma cabrita de felicidade aqui. Só depende de vocês. Uai, Fubá, já viu a assombração andando? Não, na verdade, a assombração é voando, né? A assombração não anda. Assombração é que nem dinheiro na carteira de pobre. Ela voa. Fubá, desculpe estar intrometendo, mas por que você não gosta de cabelo crespo? Gente, não é que eu não gosto de cabelo crespo. Eu não gosto do meu cabelo crespo. Porque o meu cabelo é tipo assim, ó, se eu passar a mão, querido, olha lá onde ele fica, faz escultura. Se ameaça chover, ele arma. Então o meu cabelo, crespo, acompanha a previsão do tempo. Eu queria que ele fosse liso, Fubá, do céu, eu mereço. Porque quando eu era criança eu tinha cabelo liso. Não sei o que aconteceu, Fubá. Jogaram a catiça de mim e enrolou tudo, assim. Olha, vou terminar o vídeo agora que esse cabelo de rabo de galinha cai em pira ainda. Olá, Fubá, qual é o seu nome verdadeiro? Sasha Meneghel. Pode multiplicar a receita? Pode sim, principalmente se for de dinheiro. Traga aqui em casa um pouquinho pra mim. Uma borsinha já tá bom. Oi, Fubá, tudo bem com você, Fubá? Eu tô ótimo, gente do céu. Mas podia melhorar se vocês se inscrevessem no canal, quem não tá inscrito. Se vocês já tivessem deixado um like pra cadela aqui de ação. Tá falando, vai perdendo a voz. Faça melhorar minha vida, gente, por amor de Deus. Você saiu a vereador na sua cidade, Fubá? Não, gente, aqui eu só corro de vereador. Porque daí eu falo marguês de por causa de política. Tá tudo querendo me caçar. Mentira, gente. Mas já teve antigamente vereador me querendo me pegar aqui. A sorte que já passou e a sorte que não pegou. Pelo amor de Deus, onde acha a tal de Isadora Cristina? Gente, eu nunca nem ouvi falar dessa Isadora Cristina. Não sei do que vocês estão falando. Não sei se eu tô que vocês prestam atenção, né? Me ajuda a crescer, Fubá? Gente, come fermento, vai. Não, mentira. Ai, gente, se vocês têm canal, se vocês desejam crescer, vocês têm que fazer assim. Vocês não podem parar de postar vídeo. Poste vídeo todo dia, nem que ninguém não veja. Eu fazia vídeo pra ninguém. Hoje em dia eu tô fazendo vídeo pra todos vocês. Mas é porque eu não desisti, eu não parei. Continuem fazendo vídeo, gente do céu. Fubá do céu, qual será o próximo teste? Vai ser o de gravidez, né? Tô louco de barriguda, querida. O umbigo tá apontado pra fora, que nem criança vermelha. Ai, gente, só falta esse teste me fazer pro seio. Que macumba é essa? Macumba, você era vado. O que é isso? Me esqueça, sou garota HD em 1980. Me respeita, querida. Eu sou a Miss Cativeiro de Pioio. Sobre a Vivione Ocide de Latinha. Tô aqui viva pra contar a história. Fubá do céu, será que vai dar certo? Eu acho que vai dar certo. Se você estiver falando de comprar na loja, falar que vai voltar a pagar no mês que vem e nunca mais aparecer, eu acho que dá certo porque eu já fiz isso e tô aqui linda e fina. Não aconselho você a fazer isso, porque o meu nome não é chus, o meu nome é encardido. Pior que pau de galinheiro. Fubá, desculpa estar me intrometendo, mas sua mãe tem carro? Tem sim, da marca Havaiana. É um parzinho vermelho ainda. As legítimas, querida. Quem lembrou do Walter Mercado já sabe, né? Ligue já. Mesmo quando você tá fazendo uma festinha na sua casa, um churrasco e o barulho passa do permitido, de repente, o vizinho vem na porta da sua casa e vai falar assim, se você não parar com esse barulho, eu vou ligar pra polícia. Você olha bem pro seu vizinho, coloca as duas mãos na cintura e fala, ligue já. Quer ver eu ficar chateado é quando você não responde. Pois pode esconder esse beiço agora, querida. Eu tô respondendo. Eu não quero ver quatro dentes, pelo menos. Se não tiver, pode mostrar a gengiva que eu tô aceitando. Que espécie de governo é esse que não distribui dentaduras pra esse povo? Pode mudar o óleo mineral por óleo de coco? Gente, eu não sei. Aqui em casa eu só mexo com a oleosidade que dá na minha testa. Eu não entendo muito de outros óleos. Fubá, você disse pra colocar sal a gosto. Como eu faço hoje é 29 de outubro. Se o mundo não acabar, põe no ano que vem, querida. Se você não for dessa, foi melhor também. Não é mentira. Ou se eu não for, né? Vai que eu levanto a mão que Jesus puxa. Fubá, você já ouviu falar em estrogonofe de salsicha? Eu vi num canal e imediatamente lembrei de você. Não sei porquê. Gente do céu, estrogonofe de salsicha. Acho que agora o pobre foi longe demais. Principalmente porque aqui na minha cidade, a salsicha que a gente compra, é só tripa, corante e papelão. Imagina jogar um creme de leite, o que que vira? Uma massinha de modelar, né? O Playmobil da estrela. Passar nervo é pão? É sim. Se você quiser que o seu cabelo branqueia e caia tudo, passe, Max. Fubá, cadê o sofá da sua mãe? Pois a coitada tá lá deitada no colchão velho e se perguntando isso faz um mês. Veja, de ação, gente. Você acha que essa semana chega, se Deus quiser. Vá me perseguindo no Instagram que você vai ver quando chegar. Você tentou, né, Fubá? Eu sempre tento, gente. Vocês estão falando de ficar rico, né? Vivo tentando, gente. Mas parece que quanto mais você tenta ficar rico, a carteira fica seca. O que que significa isso, Jesus? E se enrolar no papel alumínio e colocar no saco? Eu espero que você não esteja falando da sua inimiga, gente. Não chega nesse ponto. Só grude na goela dela e aperte um pouquinho só, como quem não quer nada. Quando vem pra Sorocaba? Gente, logo eu vou. Quando vocês ficarem sabendo notícias que tá subindo, assim, roupa, calcinha do varal, é que eu cheguei. Não mentira. Mas logo eu vou. Fubá, que fim levou o morcego? Batman casou com o Rob e adotaram o morcego, porque, né, os dois tinham o ter um virado que nem o meu. Gente, cadê um milhão do Fubá? Ai, meu Deus, eu pergunto isso todo dia. Cadê, meu, um milhão, gente do céu? Tá difícil. Tanto faz de escrito ou de dinheiro. Sem esse score. O qual chega primeiro, eu tô acreditando. Quer dizer, eu tô agradecendo. Alguma receita que o Fubá testou deu certo? Deu sim, gente. Eu testei uma receita de como enfiar meu nome no SPC. Enfiei tão bem lá que eu nunca mais ia conseguir arrancar. Tá encralacrado meu nome, assim, ó. Até o fim do SPC. Eu sou praticamente uma SPCia, já. Prima distante do Serasa. É impressão minha, os dedos do Fubá ainda tão pretos de tintura Santo Antônio. Gente, saiu esses dias, mas tem, assim, umas partes da unha que tá meio escurinha ainda. Porque a tintura Santo Antônio, ela pinta o cabelo, pinta o couro, pinta a tripe e pinta a alma. A minha terceira geração vai voltar com o preto do Santo Antônio, hein? Por causa disso que é nome de santo. Você reza pra pintar e chama o nome do santo pra depois sair amante. Fubá, tem lugar pra velho na sua cidade? Depende. Se for velho rico, tem minha casa. Se for velho pobre... Ai, Fubá, daí eu já não sei. Já basta eu que tô com o pezinho ali. Não, mentira, tem 18. A flor da juventude, querida. Por que ele tem roupa de mulher? Ah, por que, né, gente? O sangue é doce, já. Ai, meu Deus do céu. Ah, gente, de vez em quando pra afinar a voz a gente põe uma calcinha fio dental apertada, né? Não, mentira. Mas é verdade. Gente, esse é o vídeo de respondendo perguntas, então. Eu espero que tenha respondido a sua pergunta, Fubá. Eu espero que você tenha se divertido e eu espero que você tenha gostado. Agora eu vou deitar ali pra descansar um pouco. Porque, ó, por Deus do céu, se eu falar mais cinco minutos aqui eu caio de olho preto pra trás do canseiro. Os olhos tá até fundo, tô parecendo o esqueleto do He-Man. Vai aqui embaixo, Fubá. Tem playlist e vai tá lotado de vídeo pra vocês. Se vocês dão a monhadinha, como quem não quer nada, assim, de noceiro. Ó, hein, Fubá. Traga mais gente aqui pro canal. Vai lá falar com a sua vizinha. Ver se ela já conhece eu. Muito obrigado por me assistir até aqui, Fubá. E o mais importante de tudo, eu quero que vocês sorriam sempre, viu? Fico muito feliz de saber que vocês estão tudo na risada aí. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo. Qual o nome das músicas do vídeo? Tchau, Fubá. Tchau, Fubá.